Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz Souza e esse é o canal do lado de cá E hoje no vídeo eu vou falar sobre o que eu tenho usado no meu cabelo Pele, rosto, unha e tudo E eu vou mostrar preço, onde foi que eu comprei E vou dar dicas das coisas que eu tenho usado, que eu tenho mostrado muito E... então é isso E lembrando que todos os valores que aparecerem em reais Foram calculados com o preço do dólar O valor do dólar no dia que eu editar o vídeo Então eu vou botar aqui embaixo quanto que estava o dólar nesse dia E aí quanto foi o cálculo Então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo Beijo, tchau Então vamos lá começar o vídeo E primeiramente eu vou começar o vídeo de baixo pra cima Então eu vou falar de cabelo, rosto e corpo Então vamos lá, eu vou falar meus preços e vou adorar pra vocês O que eu tenho usado ultimamente pra cabelo O que eu tenho usado pra cabelo e pra mente de shampoo É esse shampoo aqui Da L'Oreal O Every Curly Que eu acredito que já tem no Brasil E esse aqui é só o clero dele E não tá focando Não tá focando, fica muito claro Agora sim Esse é o creme Não sei se tá muito claro aqui Então, e esse aqui é só o creme O shampoo foi 7 dólares Esse, o shampoo E como vocês sabem, esse shampoo é sem sulfato Porque eu faço low pool Que algumas pessoas sabem que eu tô em transição Que eu tô voltando pro meu cabelo cacheado Então eu tenho evitado usar tudo Que tem muita coisa Tem sulfato E a maioria das coisas tem aqui, não tem sulfato Então esse shampoo é muito bom Eu tô gostando muito E ele foi 7 dólares O creme foi 7 dólares também Tá muito caro Mas esse aqui é o creme do shampoo Outra coisa que eu tenho usado muito no meu cabelo É óleo de rizinho Que o nome em inglês é Castle Oil E esse aqui eu comprei na Amazon Esse embalagem é de 473 gramas não ML E eu comprei na Amazon E eu tenho gostado muito Pra fazer uma equitação no cabelo E eu não sei quanto tá Esse também foi 9 dólares Esse embalagem aqui E eu tenho usado muito tempo E eu tenho usado muito tempo E eu tenho usado muito Outra coisa que eu tenho usado muito no Gente Esse é o creme Mais cheiroso Esse é o rosa Não sei se vai dar pra ver Mas esse é rosa Esse aqui é rosa O que eu tava usando do outro Era branco Mas esse é o creme mais cheiroso Que eu já vi na minha vida Gente, tem um cheiro De fruta Gente, esse aqui eu uso pra fazer exatação É dessa marca aqui Mega Blue E eu tenho amado demais Esse creme Você não tem notão Ele é muito bom E você pode deixar no cabelo assim Como levinho Você pode Fazer como seguinte Com finalização Usar como finalização E ele é muito bom E esse aqui foi 7 dólares também Esse E esse aqui Gente É o mais cheiroso Eu já vi toda minha vida É o creme Tem que ser mais cheiroso Que isso Que eu já vi Outro produto Que eu tô usando Da mesma marca É o Moisturized Lotion Que também tem um cheiro Muito, muito bom Muito bom E essas coisas Normalmente eu compro em promoção Porque sabe Não é barato E gente Isso aqui é muito bom Porque é maravilhoso Ai Eu tô apaixonada É muito bom E foi 7 dólares Esse também Os produtos Que eu também gosto Muito Dessa marca Muito, muito, muito Aqui É Cantu Dessa marca aqui Eu não sei Como se pronuncia Mas eu sei Que assim se pronuncia Cantu Cantu Shia Butter E esse aqui É um É como se fosse um gel É um negócio Muito Não vai dar pra ver Mas ele é muito Gelatinoso E Ele tem um cheiro Bem forte Só que você tem que tomar cuidado Quando usar esse aqui Porque senão ele Se você botar muito Depois de um tempo Ele vai craquelar No seu cabelo E vai ficar horrível E os produtos da Campo São muito bons Pra cabelo cachado Os produtos que aqui Na farmácia mesmo Eles tem uma Seção separada Só pra cabelo cachado Cabelo afro Tem coisas Pra negros E assim Tinta separada Só pra negro Porque o cabelo Tinta separada Pra negro Pra cabelo Crê de couro cachado Longo lado E um lado Cara, claro E vocês sabem Porque o cabelo Enrolado, né Tem uma estrutura Totalmente diferente Do cabelo liso Então toda A linha do produto É separada só pra isso Então é muito bom Gente Os produtos aqui São ótimos E eu também uso esse Levin Da mesma marca Campo Gente, eu não tô conseguindo Cortar hoje Sobeu Agora foi É E esse aqui É o Levin Que também pode ser usado De outras coisas E cada um foi Sete dólares Outra coisa Que eu uso Gente, isso não é propaganda Eu juro Que ele não tá me pagando nada É porque os produtos São muito bons É esse Esse co-wash Da Canto Também Que ele assim Ele não tem sulfato Não tem silicone Não tem parabeno E não tem óleo mineral Pra quem faz No-poo No-poo Isso aqui é muito Bom Muito bom mesmo E eu amo Eu não uso muito Eu não vou mentir Eu não uso muito Mas assim Porque eu tenho Que passar shampoo Eu tenho que sentir Que o shampoo Na minha cabeça Meu cabelo limpo Sabe Mas ele é bom E assim O cheiro Não Muito claro Os produtos da Mega Growth Ganham Ganham Com certeza Ganham Ganham Com certeza Mas os produtos Da Canto Também são muito bons E o preço Varia Depende do que você for comprar Varia de nove Seis dólares Mais ou menos Depende do que você for comprar A outra coisa Que eu uso Muito no meu cabelo Quando eu vou fazer Quando você vem De cabelo cachado Normalmente Eu tô com Isso aqui no cabelo Esse que eu uso aqui Que é o Moisturized Curly É Ativador Vou falar a palavra Ativador Creme de ativador De cacho E Moisturized É Hidratação E também Não tem sulfato Silicone Parabénus Nem óleo mineral Óleo mineral E é da Shea Bird Também E é muito Bom Gente E esse aqui Foi oito dólares E eu E toda uma Desses produtos Eu comprei Esse aqui Que eu vou mostrar Agora Todos esses Eu comprei No Walmart Todos esses Eu fiz Mais Esse Aqui É o condicionador Que eu tenho usado Da FITO E Essence FITO Herbal Essence Nossa Foi tudo errado Herbal Essence Hello Hydro Ocean Isso Foi hidratação Isso aí E esse Esse aqui Eu paguei Quatro Três dólares No CELF Que é o mercado Que tem que pede em casa E eu paguei Três dólares Três Quatro Três Quatro Eu vou deixar o preço Certinho E Esse Gente Isso aqui Tem o Que é mais impressionante Isso aqui É muito bom Mas também não tem Sufato Tá Ele é ótimo Ele não tem espaço É o mesmo cheiro Desse aqui Sendo que isso aqui É da Laleal Esse aqui É Herbal Essence E tem o mesmo cheiro E Esse aqui Foi sete dólares Isso E o condicionador Foi oito E esse aqui Eu paguei Três dólares E assim O mesmo efeito E é muito Muito bom Outro produto Que eu não vou mentir Eu não usei Vocês vão ver Ele tá fechado Mas Se você entrar em qualquer Conta Qualquer canal De qualquer Menina americana Qualquer youtuber americana Que tenha cabelo cachado Com certeza Ela vai ter falado Sobre esse Creme Que é o Shield Monster Eita Agora foi Eu comprei o Kings Porque Eu vou falar Porque Esse creme aqui Ele é meio carinho Sabe Normalmente Ele custa uns Veinte Quinze dólares Então Se você for fazer A conta Em real É bem carinho E esse aqui Tem Cento Cento Setenta Gramas É bem pequenininho Ó Cento Setenta Gramas E eu ainda não usei Gente Ele tá fechado É ótimo Eu vou sair Mas Ele tá Tão Ponto aqui em cima Mas ele tá fechado Eu não usei Porque eu tenho pena E ele foi Dez dólares Nove Um pouquinho Quase dez Assim Eu nunca usei Mas todo mundo diz Que é muito bom E eu comprei Pra testar Eu tô esperando O meu cabelo Ficar Mais cachado Assim Melhor Pra eu poder Usar Ele Pra ver se faz Mesmo um efeito No meu cabelo Cachado Não no cabelo Que tá na metade Né O meu cabelo Cachado Outra coisa Outra coisa Que eu já usei No meu cabelo E acredito Que ajudou Muito O meu cabelo Em crescer Não é que tenha Efeito O meu cabelo Em crescer Totalmente Porque eu não tô Não tenho usado Mais Eu tenho usado Aquele shampoo É Aquele shampoo O shampoo azul Que eu mostrei pra vocês Da L'Oreal Porque eu quero testar Shampoo sem sulfato E esse shampoo aqui Tem sulfato Que é o famoso Shampoo De cavalo E condicionador Shampoo E condicionador Isso aqui gente Depende onde você for comprar Isso varia muito O preço Eu já vi Vendendo cada um Por 4 dólares Mas quando eu comprei Foi 8 dólares Um e 9 e outro Alguma coisa assim E Assim Eles são muito bons Eles ajudam Muito Seu cabelo A crescer De verdade Claro Tem uma alimentação Que traz isso E tudo mais Mas eles ajudam Muito Seu cabelo A crescer Então É um vestimento Que vale a pena Essa aqui Eu não entendi Meu inglês ainda não Chegou nesse nível De conseguir ler isso Men Tail and Body Não Ainda não chegou Nesse nível Mas tá Esse é o shampoo de cavalo E tem outras marcas E tem outros modelos Esse aqui é o original Então esse aqui E Eu gostei muito Então se você puder Investir Claro Não sei quantos estão Cobrando no Brasil Mas até se eu Cobrando Com o que é caro Então Se você puder Se você vier pra cá Então vale a pena Investir Assim Nesse shampoo E condicionador E o fogu São bons E o shampoo Tem um cheiro muito bom Só que eu parei Exato Porque Porque ele tem esse fato Senão eu não teria Meio parar de usar Ai meu Deus Eu acho que eu choro E Ele tem um cheiro Muito bom Ele tem uma Uma Consistência assim Meia petrolada Apero Apetrolada Ape Aperolada De pérola gente De pérola Então Tem um Uma coisa Um Brilho assim Que deixa seu cabelo Muito brilhoso Muito bonito Então Então Beijo Boa investimento Uma outra coisa Que eu tenho usado No meu cabelo E eu uso Eu vou explicar Por que que eu uso esse E não o da Alce Eu uso Silicon Mix De bambu De bambu Eu uso esse E também tem o Silicon Mix Mix Vamos lá Top Eu tenho esses dois Esse aqui Eu comprei Numa loja latina No mercado latino Onde minha mãe Comprei E cada um deles Seu por 6 dólares Essa aqui é É uma embalagem de 450 gramas Essa aqui é uma embalagem de 450 gramas Essa é uma embalagem de 450 gramas Os dois E cada um serve por 6 dólares E Gente O cheiro Não O cheiro Isso aqui Eu não sei Não tem cheiro de bambu Vamos ver Eu não sei o cheiro de bambu Mas não tem cheiro de bambu Eu acho Não acredito que não Mas o cheiro é muito bom Gente Ai você Você fica aquele cheiro O cabelo Você quer comer o cabelo Não Ninguém come o cabelo Mas então Se você Ai você fica aquele cheiro É muito bom Eu amo 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 Que paixão Esse aqui E o Silicon Mix normal Tem um cheiro de creme Assim normal Sabe Um Colene Tem cheiro de colene Se você já for colene Você deve saber O cheiro E esse aqui Tem cheiro de colene Mas também é muito bom Mas Eu tenho um preço de bambu Com certeza E por que que eu uso Esse e não O A hidratação O creme de hidratação Da Alce Alce Não sei como você fala Por que? Quando eu escovava Quando eu escovava Meu cabelo Eu tava aqui No cabelo Os cremes da Alce Nossa Era maravilhoso